Eu já perdi o sono Acendo um pra me ouvir direito E daqui as estrelas vão guiando E a luz da lua conhecer Espero ainda encontrar Um lugar pra descansar Pra me curar Pra me achar No outro Eu sinto que Tá fundo O ser humano é o abismo Sem te herder Cada galho do caminho Esse socorro vem da onde? Temos tanto pra encontrar E o tanto pra deixar Pra nos curar Pra nos achar No outro No outro Tchau 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 Enfrentar nosso lugar aqui Amém 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 Ó céus eu ouço o céu clamar Também me dói o respirar Tentei gritar pra despertar Mas acontece que não temos força Pra mudar Nosso lugar aqui É o albis menor É o albis menor É o albis menor Há de ter fim Que diz que não vem Ó Deus Não consigo crer É o albis menor 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 Há de ser enfim melhor, ser mais humano, enfim humano, o povo, ó Deus, finges que não ver, ó Deus, não consigo crer, o mundo vai crescer, o eterno fim do mundo, ó Deus, eu preciso crer. E aí 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 Olá, eu sou o Lucas Eloy e eu vim aqui tocar umas músicas para vocês. O próximo que eu vou tocar se chama Melancolia. Quem quiser ouvir ela nas plataformas de stream, é só colocar Lucas Eloy, Melancolia. E aí E aí E aí E aí Ah, eu me atordo, pareço cair em garão, o peso do mundo. O que me encanta me despreza, no meu colo, meu destino, sobre os meus braços inundo. O que me encanta me despreza, no meu colo. O que me encanta me despreza, no meu colo. O que me encanta me despreza, no meu colo. O que me encanta me despreza. 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 Obrigado. O que me encanta me despreza. O que me encanta me despreza. Peço licença. Peço licença. o que me encanta me despreza. O que me encanta me despreza. Sinto renascer o meu ar Preciso ir me encontrar Meu cantar é minha arma Sinto renascer no peito Tua vida Sinto renascer no peito 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 Hoje Custo a enxergar Trave no olhar Paira no pensar Com peso pra soltar Chove Flore Que a dor nos sirva Pra movimentar Ateita o que passa Dentro Não Vou mais Servichar Pra paranoia que chegar Não Vou mais Servichar Pra paranoia que chegar Tenho dois em mim Qual alimentar Quem deixa vazar Toma no meu lugar Corpo Tempo A ti A ti A ti Alma Que a dor nos sirva Pra movimentar A ti Alma Que a dor nos sirva pra movimentar Não Não Vou mais Servichar Pra paranoia que chegar Não Não vou mais ser bichada Pra paranoia que chegar Muito obrigado.